Um sismo de magnitude 5.9 na escala de Riesteira abalou a costa norte do Haiti este sábado. Pelo menos 12 pessoas morreram e 188 ficaram feridas. A zona de Porto da Paz foi a mais afetada pelo tremor de terra. O hospital da cidade não está a conseguir responder às necessidades mais urgentes. Casas destruídas, vias públicas bloqueadas, são alguns dos tragos. O epicentro fica a 20 quilómetros desta região, a 170 da capital. Muitos dos feridos estão a ser transportados de helicóptero para os hospitais de Porto Príncipe. Esta zona das Caraíbas é frequentemente atingida por sismos. Este domingo, um terramoto de magnitude 5.2 foi sentido em Cuba, sem vítimas a registrar.